Mude isso e crie a independência na sua vida. Pessoal, você que está me assistindo aqui, nesse canal tem uma série de vídeos já gravados, inclusive mecânica quântica, falando de uma maneira simples e prática. E esse assunto que eu vou falar aqui já foi abordado outras vezes. Mas eu gostaria de complementar e trazendo, como sempre, experiências e vitamina para o seu entendimento, para que você use esses recursos, essas ferramentas para poder transformar a sua vida. Esse é o meu objetivo aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu falo aqui no canal Thiago Linux, eu que desenvolvi e faço essas frequências que estão disponíveis no meu canal desde 2017, que é assim. Além, para quem não me conhece, para falar um pouquinho de mim, eu sou técnico eletrônica, trabalhei muito tempo como analista de sistemas e também sou da área de ciências, da área de química. Eu tenho um canal onde eu só abordo o assunto sobre saúde e medicina natural. Então, para quem quiser conhecer, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, a respeito desse canal, onde eu abordo só medicina natural. E o nome do canal é Badum Modular, para quem se interessa, tem lives lá diariamente. Então, hoje, dentro do meu curso de bacharel em química, logo no início do curso, a gente teve aulas sobre a respeito de química quântica. Eu estou falando isso para vocês, para quem está conversando a respeito desse assunto, é da área de ciência. Então, eu sei do que eu estou falando. Fora que a minha vida, em 2009, ela foi transformada através do efeito da ressonância. Então, eu sou uma pessoa que mudei, tipo, da água para o vinho. Eu era uma pessoa que não gostava de estudar, já há muito tempo eu vivo estudando, busco conhecimento. Era uma pessoa preguiçosa, que não tinha vontade de fazer as coisas, hoje eu trabalho para caramba. Sou uma pessoa que tem mais momentos felizes do que tristes na vida. Tenho muita energia para poder conquistar e criar as coisas. E hoje, eu cheguei a um ponto onde eu me sinto capaz de transformar. Eu estou como se eu tivesse, entre aspas, porque a gente aqui está dentro de um todo, e isso é um assunto complexo também, mas no controle da minha própria vida. E, Thiago, qual é a base da sua vida? Cara, a minha base é utilizar todo o conhecimento que eu tenho, todo o dom que Deus me deu, em prol do meu próximo, em pau de transformar, ajudar de alguma forma. Isso é que me motiva, me incentiva a estar estudando, a estar melhorando cada vez mais, melhoram todas as minhas capacidades. E uma das coisas que transformou a minha vida, e pessoal, para você transformar, para você conseguir aquilo que você quer, é preciso ter uma mudança na sua consciência. Todos nós recebemos esse cérebro aqui com um quilo e meio, mais ou menos, de peso. E quando a gente nasceu aqui, tudo o que a gente pensa de certo e de errado, foi dado pelos nossos pais, ou pelas pessoas da rua, ou pela mídia, televisão, jornal. Só que esse conhecimento que está aí, é um conhecimento de massa. E a gente sabe, pessoal, que a gente vive um sistema onde é dominado pelos negativos. Então, um sistema de massa, um sistema de crenças que está na sua cabeça, hoje, e que foi incutido já há muito tempo, foi implementado, e você absorveu aquilo ali como se fosse uma esponja, é um conhecimento de manada, é uma crença daquela pessoa que foi feita tipo um robô, para só salvar todas as informações que dão para você como verdade, e você estuda, aí faz uma faculdade, arruma um emprego, e você passa a vida toda naquele emprego, tem filhos, e aí depois você morre e passa a vida toda, o que você evoluiu? E tem muita gente que é frustrado, tem muita gente que, de repente, gostaria de ser um grande músico, ou está passando com uma situação financeira de pobreza extrema, e gostaria de ter mais dinheiro, gostaria de transformar a vida da sua família, dar uma estabilidade para sua mãe, pai. Só que o sistema de crenças que foi colocado na sua mente é diametralmente oposto ao conhecimento que você deveria ter para você poder conquistar os seus objetivos. Então, cara, esse aí que está o grande problema. É por isso que existe um trabalho danado, porque é simples e não é fácil, mas não é fácil. Tiago, por que não é fácil? Cara, porque tem que dar um conjunto de argumentos e instruções para você poder limpar o que está gravado e poder gravar o que é novo. Então, imagina que você vai instalar um programa no computador onde a primeira coisa que ele vai fazer é criar uma pasta lá na pasta Windows e jogar todas as informações que estão lá para executar um determinado programa. Então, um programa para ser bem-sucedido, para ter dinheiro, um programa para você ser bem-sucedido profissionalmente, para ter uma família legal, um bom relacionamento, tudo isso que a maioria das pessoas querem, é preciso mudar o sistema de crença. Não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas e obter resultados diferentes. Aprenda isso. Tipo, para você ter resultados diferentes, é preciso que você tome atitudes diferentes. E muita gente que não tem esse conhecimento prático da coisa, às vezes pede a Deus uma oração, pede para o universo, e o todo, como é muito bom, ele te dá essa oportunidade. E muitas vezes uma oportunidade que na sua cabeça é uma oportunidade, uma coisa ruim. Por exemplo, você pede assim, ah, eu gostaria de receber 500 mil reais por mês. Eu gostaria de ter essa continha na conta agora. Só que você acorda, 7 horas da manhã, vai para o teu emprego, 6 horas da tarde você está saindo e tal. Só que o que você queria é que você continuasse fazendo os mesmos hábitos e que do nada aparecesse uma oportunidade, ou o dinheiro aparecesse na sua conta. Só que isso não vai acontecer. O que acontece, geralmente, é você fica desempregado, o teu relacionamento de muitos anos, você termina o relacionamento. Vai falar, Thiago, não era para as coisas melhorarem? Não, mas as coisas estão pioradas. Pô, eu comecei a fazer esse tal de ressonância, eu comecei a pedir a Deus para transformar a minha vida, eu perco o emprego, eu perco o meu relacionamento. Cara, pessoal, só um exemplo, não necessariamente tem que acontecer assim. O que é isso? Olha, você não quer resultado diferente? Cara, então vai ter que tomar atitude diferente. Então o universo, ele tira a tua zona, que era a tua zona considerada zona de conforto, e coloca você numa zona de desconforto, para poder te transformar, como se fosse uma borboleta, que antes era uma lagarta, entrou no casulo, e depois se transformou em borboleta, passou por esse processo de transformação. Então, um exemplo, os maiores prédios, cara, para construir os maiores prédios, você tem que cavar mais fundo. Quanto maior o prédio, mais fundo você tem que cavar. Então, se você hoje está passando por dificuldades, seja ela qual for, nossa, Thiago, está pesado mesmo, sabe? Eu não tenho coragem de me suicidar, não vou me entregar, mas está pesado, e eu estou cheio de problema. Cara, isso é uma oportunidade ótima de crescimento. Você está sendo testado na sua fé. Você está sendo moldado para poder conquistar aquilo que é. É nesse momento que você tem que crescer. Só que você não consegue sair daí por causa do seu sistema de criança limitado. Você acha que as coisas acontecem sempre de fora para dentro, sem você ter o controle. Você nunca se imagina como tendo total controle das coisas que lhe acontecem. Não, você acha que do nada as coisas simplesmente acontecem. É sorte. Por quê? Porque você já ouviu falar isso. Está todo mundo com o meu pensamento. E você também tem esse pensamento. Só que, para você mudar, você vai ter que fazer força. Porque todo o sistema de crença vai te empurrar. Porque imagine, você chega lá, tá, eu vou começar a mudar o meu... E não é pensamento positivo, não. Isso aqui vai muito além do que é pensar positivo. É emanar energia. Você vai lá e, tipo assim, na segunda-feira, acontece uma coisa muito ruim. Tipo, você sai de casa chovendo, aí passa o carro, te molha todo, aí você tem que voltar para cá, chega atrasado no trabalho. Eu falei, nossa, por quê? Porque aquilo vai te forçar. E os teus pensamentos, os pensamentos negativos, é que vão vir dar. E você, ah, isso aí não funciona não, você deixa para lá. E cria independência na sua vida. Você precisa entender e aprender a regra do soltar. Essa é uma das regras muito importantes. Eu vou contar uma história para vocês, e é verdadeira, uma história pessoal, que eu tinha uma empresa que eu trabalhava com relação à instalação de câmara e tal. Eu dava curso de CFTV. E depois que... A gente sempre ficava colocando anúncios para conseguir alunos, aquela história toda, eu consegui trabalho. Incrível. Depois que eu fechei a empresa e terminei com aquilo ali tudo e fui fazer outra coisa, cara, choveu de gente querendo curso, querendo serviço. Por quê? No momento que eu colocava mais pressão, a coisa parece que não andava. Falei, nossa, cara, nossa, que situação, ninguém... Está todo mundo sem dinheiro, por isso que ninguém contrata meu serviço, por isso que ninguém quer fazer meu curso. Aqueles pensamentos negativos, né? Sempre, né? Mas aí, quando... Quando eu soltei aquilo, onde o resultado não faria mais a menor diferença para mim, aí aquelas coisas vieram com força. Então, eu vou dar vários exemplos para você poder entender que se você entender isso aí, pessoal, isso aqui é o estado da arte. É a arte da cocriação. Se você entender isso, a sua vida vai se transformar. Eu garanto só você. Então, eu vou dar alguns exemplos para você poder entender o que é você estar no controle, o que é você estar no poder da sua vida. E você antever as coisas. A fé é a certeza das coisas que não se vê. Então, é você ver antes daquilo ser materializado na sua vida. Será que você tem essa visão? Então, eu vou dar alguns exemplos. Você imagina lá que tem um leão querendo comer um esquilo, que é pequenininho. Querendo não, está ali. O esquilo está ali. Ele sabe que a hora que ele quiser, ele pode ir lá e comer. Ele tem a certeza e está tranquilo, porque ali é fácil. Ele tem esse poder, ele tem esse controle. Então, ele está tranquilo. Ele sabe que a hora que ele quiser, ele pode fazer ou não. Assim como tem uma formiga na tua casa, você pode decidir matar ou não matar. Você tem um poder, mas você decidiu não fazer. E você está tranquilo. Você, por exemplo, você tem um determinado trabalho, faz uma atividade, vamos supor que você costura. Então, você já fez centenas e centenas daquela determinada tipo de costura, de uma blusa, por exemplo. Cara, na centésima primeira, você está tranquilo. Você sabe como fazer aquilo, porque você já fez aquilo diversas vezes. Então, você sabe do seu poder de materializar a blusa, a roupa, porque você sabe como costurar. Você já fez aquilo diversas vezes. Então, imagine o seguinte. E como toda atividade que você for fazer tem que trazer benefícios, tem que estar errado de amor para o próximo, então imagine que você vai fazer o seguinte. Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha, sei lá, em um escritório, como um secretário, secretário, só que você sempre gostou de cozinhar. Você sempre gostou de fazer comida. Você gosta tanto que você chama os seus amigos lá no final de semana, para poder comer a sua comida. Você faz uma feijoada, enfim. Cara, os seus amigos nem ajudam em nada, mas você só quer ver no final as pessoas que falam nossa, é muito bom. Só para você se encher daquele prazer de ver a felicidade dos outros. Isso é uma coisa muito boa. Você ficar feliz, se encher da felicidade do próximo, isso é uma coisa extremamente benéfica. É para isso que a gente vive. No final das contas, pessoal, se a sua vida não passar pela vida do próximo, não vale nada. Então, é preciso você entender isso aí. Então, imagine que você fala assim, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a fazer comida. olha, mas eu não tenho como abrir um restaurante agora. E outra coisa que eu vou dar essa dica para vocês, para vocês nunca mais esquecerem disso. Você não pode, você não pode, aquilo que você não pode fazer, atrapalhar aquilo que você pode fazer. Você não pode deixar que aquilo que você não pode fazer, atrapalhar aquilo que você pode fazer. Então, você pode ter um restaurante? Não. Você pode ter equipamento assim? Não. Você tem dinheiro? Não, 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 não. Ok. Mas o que eu posso fazer? Bom, eu tenho um saco de feijão ali, dá para fazer um feijão afeijuado? Sim, eu cato umas coisas ali, dá para comprar uns marmitex? Dá. Dá para arrumar uma pessoa para poder entregar? Vou ver, eu conheço um filho de fulano de tal que é bem novinho, nunca trabalhou e tal, não sei o quê. E aí você, tá aí, eu vou começar, vou colocar uma placa lá na porta da minha casa, e falou, vem vendo quentinho. Aí bota o telefone lá. Mas aí você vai fazer uma quentinha, não pensando, não, calma aí. Olha o sistema de crença. Não, calma aí, não posso colocar muito alho aqui não, porque o alho está caro, e não sei o quê, isso aqui é uma cara, está tudo errado. Esse não é o pensamento. Cara, eu vou fazer um negócio top. Vou fazer o melhor, o mais saboroso que eu puder fazer. E você faz, você esquece a questão financeira. Vai fazer o melhor que você puder fazer com o recurso que você tem. Não imaginando aquilo que você não tem. Estou falando você com o que você já tem, o recurso que você tem. Se o único tempero que você tem é alho, é alho. Claro, a sua história aqui é tipo de exemplo para você poder entender, tá bom? Enfim, e aí você faz o tempero top, então não sei o que, a pessoa vai, compra a tua quentinha, experimenta. Ou se você quer ser mais ousado, se você tem um pouquinho mais de recurso, você até faz, ah, estou fazendo aqui só uma divulgação, né? Onde você vai separar ali umas quatro, cinco quentinhas para poder divulgar e você vai dar de graça. Só para as pessoas conhecerem, estão vendo quentinha, está aqui um mimo, alguma coisa. Isso, pessoal, tem que vir da criatividade. Mas olha só, está vendo só isso? As bases, os alicerces que precisam ser utilizados para poder chegar a um determinado ponto, lembra que eu falei amor, criatividade, força de vontade, fazer o bem para o próximo, seja qual a atividade que você for fazer. Se você tiver com essa estrutura, não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. Então, você vai fazer tudo aquilo ali, daqui a pouco uma pessoa com peça e comprar uma, fala, não, peça lá no Thiago lá, porque a comida dele é muito boa e tal, gostei muito e tal, aí o outro pede, vai divulgando, daqui a pouco você tem vários tipos de entrega. Daqui a pouco tem tanto pedido que você não tem como dar conta. Agora, se você ficar aí com esse pensamento, sentado no sofá, nossa, o mundo está muito ruim, está em conflito, e não sei o que, não é o momento mais apropriado, aquilo, cara, nada vai acontecer. Tem os maiores empreendedores e construtores na face da terra fizeram coisas onde tinham situações muito mais adversas do que a situação que você está vivendo. E tinha menos recursos, muito menos recursos do que você tem hoje. Inimaginável. Se você pegar a história de certos caras aí, cara, você vai ver que não tinha internet, não tinha um monte de coisa. Hoje tem um monte de recursos, então não tem motivo para poder reclamar. E o poder do soltar é porque você vai fazer sem ter o compromisso, sem ter a pressão de ter o resultado. Você vai simplesmente fazer por fazer, baseado no amor. Aí, pessoal, o dinheiro, ele vai vir como consequência. O poder do soltar, pessoal, é tão fantástico que quanto mais você solta, mais você atrai. Eu vou dar um exemplo num relacionamento. Num relacionamento, já viu? Quando, de repente, um casal ali teve um desentendimento, aí chega o cara ali e fica forçando a barra e tal, e a mulher, quanto mais o cara põe pressão para poder reatar, a mulher vai se afastando. Agora, quando você, ah, cara, tudo bem, isso acontece e toca a tua vida, você vai investir em você, vai, ah, vou fazer uma atividade física, vou estudar, trabalhar e tal, você soltou, é assim mesmo, você aceitou e tal, cara, há uma grande chance de teu relacionamento ser retado, porque você soltou. Ninguém gosta, imagina uma pedra vindo em sua direção. O que que acontece? Você quer desviar. Então, a mesma coisa é com relação ao dinheiro. Quanto mais pressão você coloca, menos resultado você tem. Você precisa soltar na certeza que você é capaz de construir aquilo que você quer, na segurança e a certeza. Essa paz de espírito, sabe? Então, essa é uma ferramenta muito, eu convido você que está assistindo esse vídeo, né, de você começar a elaborar, a trabalhar no poder do soltar. E essa é a mensagem que eu quis deixar aqui para vocês. Espero que tenha sido de grande ajuda. Gratidão, pessoal.